Janiele da Silva é daquelas mães preocupadas. Não perde uma campanha de vacinação infantil. Mantém a carteirinha do filhão, o Lucas, sempre em dia. Porque é melhor a saúde do meu filho do que depois, pior a situação dele, porque depois a gente dá um monte de vacina de uma vez só. A Vânia Ferreira, mãe do pequeno Arthur, de 3 anos de idade, é outra que não descuida da vacina. Sempre quando tem as campanhas de vacina, que a gente de saúde passa a visão, eu costumo levar sempre. De 15 a 31 de agosto, acontece mais uma campanha de vacinação na cidade. Pais e responsáveis devem levar as crianças, que fazem parte do público-alvo, a qualquer posto de saúde da zona urbana e rural. Em relação a polio, Caxias deverá vacinar cerca de 12.900 crianças com idade entre seis meses a menores de cinco anos. A campanha servirá também para atualizar a carteirinha. A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde destaca como vai funcionar a campanha. Além da polio, outras vacinas serão oferecidas. Então, para que nossas crianças fiquem realmente imunizadas e livres da circulação desse vírus, a campanha vem como uma forma de atualizar a caderneta e de oferecer uma dose adicional da vacina. E da multivacinação, a intenção é que aquelas doses que é oferecida durante toda a vida da criança, ela fique imunizada contra essas doenças imunopreveníveis para que ela não venha contrair uma doença que a vacina imuniza.